E para dar início às palestras, convidamos o Desenvolvimento Público do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Kleber Francisco Alves, que abordará o tema Pontos e Contrapontos do Modelo de Assistência Judiciária Adotado pelo Brasil. Também a sub-coordenadora da Especializadas em Curadoria Especial da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Mônica Aragão, que será a moderadora desta palestra. Bom dia a todas e todas. É uma honra estar aqui, mediando esse painel, o doutor Kleber, já nosso conhecido nessa batalha da luta dos temas defensoriais. E vou começar já vendo aqui o rio do nosso palestrante. O doutor Kleber já conhecido o rio do nosso palestrante. O doutor Kleber já conhecido o rio do nosso palestrante. O doutor Kleber Francisco Alves lançou em graduação em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sendo que sua tese de doutorado foi a ganhadora da primeira edição do prêmio CAPES, de tese, em 2005. Também foi contemplado com o prêmio Franklin Delano Roosevelt, estudo sobre os Estados Unidos, na categoria de melhor tese de doutorado de 2005, otorgado pela Embaixada norte-americana do Brasil. Em 2014 e 2015, realizou a pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Londres, formou o círculo da CAPES, admitido como vice-instituto no Instituto da Ciência da Universidade de Londres e é membro afetivo, é apresentado o Brasil online, intonente também no meio do grupo, é professor titulado na Universidade Católica de Petrópolis e professor adjunto na Universidade Federal Fluminense, Guilherme. A atua também com a defesa pública, com a defesa pública geral, estado no Rio de Janeiro, tem experiência na área de direito, com a refazer direito público, atuando principalmente em seguintes temas, assistência jurídica gratuita, acesso à justiça da defesoria pública, defesoria pública, gratuidade de justiça e acesso à justiça. Então, com a palavra agora, doutor, treva-me a esses quatro. Alô. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação sempre estar aqui na Bahia e, particularmente, voltar aqui a um evento da Defensoria Pública da Bahia. Eu saúdo a minha colega Mônica, agradeço aqui pela gentileza, pelo carinho de estar aqui mediando esse debate. Saúdo a doutora Firmiane, que é diretora da Escola Superior Místico, Escola Superior da Defensoria e que organiza e foi responsável por esse convite. Eu acho que não está presente, mas gostaria de deixar uma saudação também muito calorosa ao doutor Edson, que é o defensor público geral atual. Essa pessoa tem muito carinho também. E também, não sei se está, mas não posso deixar de lembrar, o Dr. Jânio, que, como me disse a Melisa, que veio encontrar comigo aqui, lembrando de dez anos atrás, quando eu te estive aqui na Bahia também, o Jânio era diretor da escola e me convidou para fazer essa palestra com um grupo de defensores que tomava posse naquele contexto. Você estava nesse momento também, Mônica? Não, você já era uma defensora. Mas, então, é uma satisfação muito grande também poder retomar, reencontrar esse espaço institucional, para nós trocarmos ideia. Naquele momento, eu tinha acabado de lançar o meu livro, que é a minha tese de doutorado, assistência jurídica gratuita no Brasil, nos Estados Unidos e na França. O livro está esgotado e, naquela época, foi o lançamento do livro aqui na Bahia. Então, saludo nesse grupo, a Melisa, que veio tão gentilmente cumprimentar. Saludo para a pessoa do meu ex-aluno aqui também, que veio prestigiar o João Tibau, que foi aluno lá na graduação da Universidade Federal Fluminense, há uns seis, sete anos atrás, e que é defensor dessa nova geração aqui da Bahia. Então, isso é muito bonito da gente ver esse bastão que vai sendo passado, essa continuidade, de modo que é uma grande satisfação para mim estar aqui com vocês hoje. O que deu um negocinho de passar o... Então, nós preparamos aqui alguns slides. O tema proposto para a minha fala hoje foi pontos e contrapontos do modelo de assistência jurídica gratuita adotado pelo Brasil. A minha trajetória acadêmica, desde o doutorado, e a Melisa já acompanhou isso, tem sido de convergir a minha atividade acadêmica para a atividade defensorial, na convicção de que precisamos consolidar uma cumprida institucional. E a metodologia originária de trabalho que eu adotei foi essa que eu dei comparada para compreender melhor o nosso modelo a partir do contraste com outros modelos. Desde então, eu tenho um grupo de pesquisa lá na Universidade Federal. Inicialmente era na Universidade Católica de Petrópolis, e desde que eu ingressei na UF, no programa de pós-graduação lá, mestrado e doutorado em Sociologia e Direito, o meu grupo se atrelou à Universidade Federal Fluminense, e lá eu tenho orientado pesquisas e mestrado e doutorado nesse campo do acesso à justiça, do papel institucional da Defensoria Pública e dos modelos compartilhados com os colegas. Aqui, um dos últimos trabalhos de orientado meu é o Diogo Esteves, que é o autor de um confronto, talvez o principal livro hoje sobre princípios missionários da Defensoria. O Diogo foi de orientado de mestrado e agora é de orientado de doutorado. O mestrado fez uma pesquisa sobre assistência jurídica no Japão, comparado com o Brasil, fizemos uma missão institucional, dez dias no Japão, muito rico, e agora ele está estudando na América Latina. Então, esse espaço institucional é muito importante, e aí, nesse momento, eu gostaria de saudar o nosso colega Jorge Beron Rocha, que vai ser palestrante da tarde, que é professor do Ceará, e que também tem se dedicado academicamente a essa missão, não na perspectiva comparativa, tanto, mas de afirmação de um modelo institucional, de uma doutrina institucional no papel da Defensoria. Então, Beron, nessa parte de produtória aqui de apresentação, gostaria de agradecer muito a sua presença também aqui conosco. Pois bem, então, como é que eu tentei organizar alguns slides para conduzir a nossa conversa? O primeiro slide Trajetória histórica Trajetória histórica da assistência jurídica Como nós sabemos, a defensoria para a assistência jurídica A atuação de advogados para pessoas que não podem pagar pelos serviços profissionais originariamente era reconhecida como um dever honorífico de punho caritativo que era imposto aos advogados, até com uma dimensão ética, para conger os pobres. Num segundo momento, eu vou passar a gente mais aceleradamente para a gente tentar ganhar tempo, mas pelo menos para ter uma visão de conjunto do tema que eu estou propondo. Num segundo momento, sobretudo a partir do século XIX, os Estados contemporâneos começam a reconhecer que esse dever honorífico não bastava. Era necessário transformar esse dever honorífico num dever jurídico, colocando nas legislações, positivando nas legislações um dever aos advogados, imposto pelo Estado, como uma contrapartida até de um monopólio que os advogados teriam profissional para prestar assistência jurídica, uma exclusividade de afastar outros leigos na prestação da assistência jurídica, um dever jurídico imposto pelo Estado aos advogados, ainda sem previsão de remuneração, de modo que era uma espécie, como dizia, de caridade compulsória. Era assim, por exemplo, quando eu me formei em direito, alguns de nós aqui somos dessa geração, em que o Estatuto da Advocacia dizia que o advogado, quando nomeado pelo juiz para prestar assistência jurídica, tinha, obrigatoriamente, que a capa da minha ação, a não ser que tivesse uma razão legalmente justificada para não aceitar o encargo, e ele não recebia nada por isso, a lei impõe isso. Como hoje ainda impõe, isso é importante que se diga, eu que faço uma função, o nosso modelo, não de defensoria, mas de assistência jurídica gratuita, integral, quando há necessidade de atuação de profissionais de perícias e que a defensoria não dispõe dessa estrutura, a lei 1060, naqueles dispositivos que ainda estão em vigor, impõe aos engenheiros, médicos, que venham a ser nomeados peritos judiciais, que eles aceitem aquele cargo gratuitamente, só receberão se houver sucumbência e se a parte que sucumbiu não for carente. Se a parte que sucumbiu for carente, esse profissional vai trabalhar gratuitamente. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos no campo, fora do campo jurídico, estou dizendo assistência jurídica, mas nessas prestações complementares, nesse estágio, então, um médico, engenheiro, que seja convocado a colaborar com a justiça para prestar assistência jurídica na sua atuação técnica com o perito, ele vai atuar nessa etapa aqui de dever jurídico, que se não fizer, ele pode ser até punido, principalmente, por não acatar, ou atender a determinação do CEL. E, finalmente, chegamos ao estágio de reconhecer a assistência jurídica como uma obrigação do Estado e direito humano fundamental para o cidadão, que é assegurado não só na nossa Constituição, mas no padrão internacional, em cartas de direitos humanos e leis e constituições infraconstitucionais. Aqui, na breve slide, para a gente lembrar do movimento no diálogo acesso à justiça, consistindo em experiências surgidas no contexto do Estado do bem-estar social nos países ocidentais, especialmente da Europa, que foram objeto de pesquisas e estudos por pesquisadores liderados por Mauro Capelletti nos anos 60 e 70 do século XX. e eles resultaram no famoso movimento do acesso à justiça, que é concreto, como aqui é um grupo especializado, certamente todo mundo leu o livro do Capelletti, sabe bem o que eu estou falando, não vou me aprofundar nisso, e a série de primeira onda do acesso à justiça, que representou a superação dos modelos considerados anacrônicos no acesso dos foros à justiça. O próprio Capelletti menciona isso, dizendo, por exemplo, que o modelo italiano analisado lá na obra do Capelletti, nós aqui no Brasil, isso é importante que se diga, eu sempre enfatizo isso, conhecemos a ponta do iceberg, a metáfora do iceberg, acho que é bem adequada, não é? O iceberg, como todos nós sabemos, a pontinha dele talvez represente menos de um terço de todo o que está submerso. E o que nós conhecemos do Capelletti, quando eu digo o português, que é aquele livro da Sérgio Favis, traduzido pela L, em grego, em inglês, em inglês, na L, em inglês, na L, que consiste em cinco volumes, publicados em inglês, onde estão todos os relatórios, país por país, artigos, análises, aprofundadas nesse movimento. De modo que quem tem interesse acadêmico sobre essa temática, precisa ir a fundo também na obra originária que gerou essa pontinha do iceberg, que normalmente todos nós temos acesso facilitado pelas circunstâncias da hipótese. E lá naquela obra, o Capelletti, quando ele analisa o modelo do Paglié, que é o modelo italiano, ele diz que o modelo italiano é nitidamente anacrônico. E talvez esse é um horizonte que eu tenho para o meu futuro de um próximo mais médio, pois ele está de uma pesquisa na Itália, para a gente ficar com um tal sistema de assistência político na Itália, por exemplo, o Pó-Jão Dourado, há 25 anos. Parece que ele é muito anacrônico esse modelo italiano, porque ainda está baseado em certas premissas ultrapassadas. Ok. Eu vou desenvolver, nesse momento agora da minha exposição, uma bandeira, uma ideia que eu acho que eu tenho suscitado há desde dois anos atrás, que é a ideia de acesso à justiça e necessidades jurídicas, também na ótica do tema do modelo brasileiro, os pontos e contrapontos do nosso modelo, como reflexão sobre a questão das necessidades jurídicas. dos desafios, como está lá no slide, do acesso à justiça no mundo contemporâneo. Existem muitos desafios, e esses desafios, para serem enfrentados e superados, com os diversos poderes que cada país possa adotar, supõem a noção de políticas públicas, não de ações pontuais, ações isoladas, ações de boa vontade, mas é preciso que haja uma política pública. Uma outra premissa, para a gente desenvolver o raciocínio, é de que o acesso à justiça não é questão estritamente estatal, embora o Estado tenha o papel de protagonista nesse campo, mas é um desafio, é uma meta, é um anseio da sociedade, que a sociedade precisa se envolver plenamente. Abrange todos os meios pelos quais os cidadãos efetivam seus direitos, pelos quais os cidadãos solucionam seus litígios, pelos quais obtêm reparação de ofensas e lesões, e pelos quais se inventam regras que protegem os indivíduos contra lesões e que preservam a paz social. Essa é a noção mais ampla do acesso à justiça, meios estatais e não estatais, judiciais e não estatais, não judiciais. Pois bem, a formulação de políticas públicas será mais eficiente se basar em dados empiricamente verificados e não apenas no bom senso ou na impuição. Então, essa é a ideia que eu quero martelar aqui. na organização dos nossos serviços, cada um no estágio, cada um no movimento, nós já avançamos muito na defensoria e mundo afora, eu estou compartilhando com vocês experiências que eu tenho trazido também de vivência, de congresso, de participação, de interrupção com outros pesquisadores. Há um desafio de formatar, estruturar o modelo de cada país, como será o serviço de cada país. Qual o critério, quais os imputos, quais os elementos que vão permitir uma otimização do que se tratando de recursos públicos é preciso que haja custo-benefício. Eu posso achar que seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso, mas isso é muito caro e o Estado não pode se dar o luxo de fazer. Então, vamos pensar aqui já adiantando nesse contexto de modelo. O tradicional modelo dos advogados particulares trabalhando caso a caso, que é adotado em muitos países ainda, jogou o argumento de que isso dá liberdade de escolha, o cidadão gera um vínculo de confiança com o seu advogado, que isso é fundamental para a atuação, não para o jurídico, da boa representação, da boa atuação, que esse é o modelo e que esse que deve ser o modelo ideal, preconizado, perseguido. É óbvio que nenhum Estado público até hoje conseguiu atingir uma situação de remunerar esses advogados de livre escolha do cidadão. Primeiro, não chega ao ponto de permitir efetiva livre escolha. O cidadão vai ser atendido por aquele corpo de advogados que se esponha a atuar nesse efetivo estatal, porque muitos não querem atuar. Exatamente por quê? Porque o Estado não tem como remunerá-los num patamar de um mercado de um dos grandes advogados. Vamos pegar uma causa da Lava Jato aí enquanto que cobra um advogado. eu não posso um sistema público como esse demitir de livre escolha do advogado que eles deram. Ah, ele cobra um milhão de reais por uma causa. Tá bom, o Estado vai pagar. Óbvio que não é possível isso. O mercado, se você quiser pagar dez milhões de fons advogados, ninguém vai proibir disso, vai liberar. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Estado, ao organizar o seu serviço, tem que levar em conta o custo que ele vai representar, o custo que é possível pagar, obviamente, pelo outro lado, uma prestação efetiva também. Não adianta ser um arremeto, um simulato de assistência. E esse é o embate na definição dos modelos, que nós já vamos chegar lá adiante, mas adiantando para a gente entender qual o percurso que eu estou caminhando aqui. a formulação dessas políticas públicas que precisam ser complexas, tem que ter caráter preventivo, tem que julgar gênero, não adianta, tudo que eu vou gastar dinheiro com advogado, se eu posso ter uma atuação preventiva, orientação política, educação para o direito, todo esse horizonte que envolve a ideia de acesso à justiça de que nós estamos falando. Os serviços de justiça em geral, particularmente o da assistência jurídica gratuita, prestado pela defensoria pública, também não podem ser estruturados apenas com base do ponto de vista dos operadores do direito. Então, aqui já é uma outra ótica, não só a ideia do bom senso da impuição, mas a ótica dos serviços. Nesse ponto, ainda fazendo a contraponto dos modelos, o modelo do Jutiquero, o modelo dos advogados privados, em países como, por exemplo, a Inglaterra, que foi o país que primeiro adotou ou consolidou esse modelo, é muito nítido que o modelo foi implantado porque havia uma ociosidade no mercado dos advogados logo depois da Segunda Guerra Mundial. Advogados que tinham despertice em determinadas causas, sobretudo no divórcio, que era uma realidade daquele, culturalmente, daquele povo. E por causa da guerra, todos os soldados voltavam para casa, mas as famílias já estavam nos freios e era preciso regularizar imedicamente isso. E eles não tinham recurso para pagar, o mercado dos advogados cobravam para causas de divórcio, de causas muito caras, pela complexidade. A complexidade não do divórcio em si, mas pelo modelo legal que restringia, considerando a estabilidade da família, um outro modelo. Então, esse advogado tinha esse expertise e uma quantidade enorme de clientes querendo prestar o serviço, juntou-se, como se diz, o ditado, a fome com a vontade de comer, um modelo foi adotado porque dava clientes para os advogados que estavam ansiosos e dava advogados para aquilo que de fato os clientes precisavam. De fato, nesse contexto histórico precisavam disso, mas veja, a ótica da oferta do modelo adotado foi a ótica que o mercado pode oferecer. Mas certas demandas da população mais carente que começam a surgir no contexto do bem-estar social, moradia, moradia segura, bem-estar social, previdência, questões, essas demandas, esses advogados não estavam preparados para prestar, porque a formação deles, o tipo de educação dos escritórios era para atender a advocacia entre aspas liberal, contratuá-la com as questões. Então eles nem tinham expertise para isso. Então é nesse ponto que eu estou dizendo. Nós, sobretudo os mais jovens defensores, temos uma formação universitária que nos prepara, de repente, tenta prepará-los para uma média, para um padrão, dificilmente esse padrão crescer suficiente para atender as realidades, assim como aqueles advogados que querem atuar em grandes causas tributárias, comerciais, etc. A sua formação na faculdade não vai ser suficiente para ele dar conta do seu dever, ele vai ter que estagiar em grandes escritórios para ele poder buscar a sua expertise. Também nós, na defensoria, infelizmente, não são estagiados, na defensoria, vivenciados, experiência, mas é preciso que nós tenhamos essa consciência, não que nós achamos, o que o status quo considera adequado para prestar o serviço, mas pensar sobre essa ótica e essa temática das necessidades jurídicas é isso que eu estou querendo discutir nesse momento para preparar o avanço das ideias. Aqui eu vou me permitir fazer uma propaganda dessa ideia, não é o tema da minha palestra hoje, mas o Leirão, por exemplo, assistiu o seminário que a gente organizou lá em Fortaleza sobre essa temática de legal needs e necessidades jurídicas e é isso que eu quero lançar uma sementinha no cavalo de Troia que eu vou ir na palestra para falar sobre isso. Desde meado do século XX, em diversos países do mundo têm sido realizadas pesquisas sobre legal needs, expressão em inglês, é consagrada na disciplina do Jogalho Internacional, a gente traduz como necessidades jurídicas. Pesquisas que utilizam métodos estatísticos para identificar os Justiciable Problems. Difícil essa palavra, não tem tradução. A gente diz problemas justiciáveis, literalmente falando, problemas enfrentados no cotidiano para os quais seja possível uma solução disciplinada pelo direito. Essas pesquisas têm se tornado cada vez mais comuns pelo mundo afora e no Brasil não há registro nenhuma pesquisa exatamente desse ótimo. Ou seja, aquilo que eu falei no slide anterior, planejar a política pública, adequar o serviço e o modelo que nós temos para a perspectiva da necessidade do destinatário do serviço e não para aquilo que nós, que somos os ungidos, os profetas, os sabichões, achamos que pode ser melhor para o nosso assistido. É preciso mudar o paradigma. Então, esse é um ponto que eu queria destacar aqui. E aí, para quem quiser aprofundar nessa temática, a referência a essa última linha do slide, a pesquisa Pets to Justice, ordenada pela professora Leisel Gueno, de 1999, sem parte mundial. Anotem esses textos aí, de Donnitz, Leisel Gueno, Pets to Justice, para depois, quem quiser aprofundar isso na internet, se interar, eu vou deixar no final do slide o meu vivendo também para a gente discutir isso. Repito, isso não é um tema da palestra, mas eu acho que ele tem a ver com essa discussão dos melhores modelos pautados no levantamento empírico. É pesquisa tipo censo. O nosso censo é muito utilizado, o IBGE tem uma expertise enorme para fazer com políticas públicas, né? E no censo pergunta-se um monte de coisa, mas não se pergunta sobre questões de acesso à justiça, sobre problemas que a pessoa possa ter tido para você, a partir daqueles dados empíricos, subsidiar a defensoria pública, que é a instituição estatal, para que ela se organize de acordo com aquilo. O Ministério da Saúde vai organizar a política pública da saúde a partir de dados estatísticos, empíricos, né? está nascendo mais criança, está nascendo muitas crianças juntaram, vai lendo, todas essas questões. E nós não temos as pesquisas que eu digo, daria, eu não tenho isso. Nada é isso. É pesquisa casa a casa, identificando o perfil da família, que tipo de problema tiveram, se as instituições que em tese existem para prestar o serviço, de fato, foram responsivas e têm uma adequação no seu desempenho. Eu fiz um seminário lá na UF trazendo um professor de Inglaterra, que é hoje, talvez, o maior estudioso dessa temática. E aí, eu chamei o IBGE, que é a minha ideia, que é o que foi disso, fazendo com que eles percebessem, que é uma pesquisa dessecada. Não dá para nós, na Defensoria, certamente, nossa escola superior, nosso selo, bancar um negócio desse, a não ser que a gente tenha uma parceria com algum órgão que financie. Mas imagina uma pesquisa dessa para verificar, lá em Vitória da Conquista, da Defensoria Marta, qual é a realidade daquela população, coisas que estão escondidas e que a Defensoria não está conseguindo perceber, ler, e tem um risco de sub-accesso à justiça naquele campo e que nós não temos vivência, nem capacidade de atentar que uma solução por nosso intermédio pode ajudar a melhorar o acesso à justiça naquele sentido amplo. Mas é que a pesquisa trouxe e que está mencionado, foi tido, esse livro que eu vi que foi mencionado, que eu só tenho cinco exemplares agora, tem um capítulo lá no final que é exatamente um relatório do Pásco sobre essa experiência do seminário nosso. E um exemplo muito interessante que eu trouxe é a situação de problema de saúde que as famílias estavam enfrentando em um determinado local de asma, crianças com problema de asma, etc. Então, aquele problema em que sim tinha que ser solucionado no termo de saúde pública, tem algum problema que está nos vermelhos. mas a solução jurídica que se descobriu ao perceber isso era a seguinte, as pessoas estavam tendo esse problema de asma porque eram conjuntos habitacionais que estavam com má condição de conservação e humildade e estavam acarretando a asma nas crianças. Então, era preciso acionar os donos dos conjuntos habitacionais, que eram conjuntos habitacionais privados, para que eles reparassem adequadamente e ao reparar daquilo a causa que estava gerando o agravamento da paz de asma não teria. Então, veja, era um problema que aparentemente o modelo de Judicare de advogados individuais jamais ia conseguir dar conta se não tivesse essa visão de política pública. É verdade que lá na terra que a Judicare havia o Ministério da Justiça embasado nessa pesquisa, então vamos fomentar a orientação jurídica para essas famílias que procurem um advogado privado para eles proporem ação ou vamos ver um conceito de orientação jurídica para tomar medidas administrativas desse tipo. Com esse exemplo eu só quero explicar aqui o que eu estou tratando da história das indigências, como é importante para aprimorar a política pública dos nossos modelos de atuação efetiva a partir dessa perspectiva. Último slide então sobre acesso à justiça em liga níveis. As pesquisas impínicas sobre necessidades jurídicas permitem melhor direcionamento e priorização de políticas públicas eu já falei isso permitem ainda soluções articuladas para enfrentamento dos problemas. Os canais formais dos tradicionais e mesmo dos alternativos são periféricos para a efetiva solução da maioria dos problemas cotidianos dos tais justiça ou problemas que eu usei lá. As pessoas não veem o mundo pelo olhar dos operadores do direito e os profissionais do direito normalmente não veem o mundo com o olhar do cidadão comum. Então terminada essa parte vamos agora entrar no nosso poder brasileiro. Também vou passar bem rápido esses slides só para a gente ter um pano de fundo mas como por sorte de defensor a gente tem certeza que tudo isso que está dito aqui todo mundo já domina. A ideia é só a gente reminorar e sistematizar. O nosso modelo tem origens remotas a partir do direito português seguindo aquele modelo caritativo que nós falamos em que o advogado prestava assistência por um dever ético. Em 1897 nós temos sempre citado o pioneiro decreto no Distrito Federal no Distrito Federal na cidade de Rio de Janeiro criando o primeiro serviço público estatal de assistência judiciária. Então no século XIX mas a gente poderia dizer que já era século XX o século XIX atrasado e isso em outros países já estava acontecendo. mas o que é ponto importante é que ainda no século XIX se cria como um modelo de serviço público de assistência judiciária e não com aquele modelo de care que foi o adotado na época predominou na Europa. A nossa Constituição de 1934 é reconhecidamente nesses institutos internacionais uma das pioreiras no seu ativo 113 em 1922 a estabelecer que é dever do Estado prestar assistência judiciária aos que não podem arcar com essa despesa. Então isso é uma coisa emblemática de 1934 na verdade a Constituição de 1934 lembrando aí do nosso conhecimento de Direito Constitucional foi uma Constituição bastante social depois do golpe de Estado de 1930 todo o movimento constitucionalista para redigar a constitucionalização e ela teve uma duração inteleira apenas de 3 anos mas é um marco importante na trajetória normativa brasileira em que isso pela primeira vez foi colocada na Constituição ainda sem decidir qual era o modelo mas afirmando que o Estado tinha que prestar assistência judiciária a Lei Federal de 1960 obviamente foi fundamental porque ela regulamentou a Constituição de 1946 que eu não coloquei aqui mas que retomou aquela servente de 1934 foi na redemocratização depois do período Vargas colocada na Constituição e é mais do que a simplificação da Constituição o papel da Lei de 1960 já também sinalizando que o modelo repúblico era o modelo que deveria predominar e aí aquela semente que eu mencionei lá no Decreto de 1897 em alguns Estados foi germinando e se consolidando nós temos aí então também como referência importante ainda na década de 50 a Lei Estadual de 1888 que é considerada a certidão de nascimento da Defensoria do Brasil o antigo Estado do Rio de Janeiro antes da fusão com a Guarabara quem não é do Rio de Janeiro nós que somos lá um meio intermiscular mas é importante perceber que o que a gente chama de Estado do Rio de Janeiro nesse momento de 1950 é o território do que hoje chama-se interior do Rio e a capital era a cidade de Niterói a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal é a capital nacional não tinha nada a ver com isso isso que eu estou falando aqui é que o antigo Estado do Rio de Janeiro onde a capital era Niterói no Palácio do Governo lá de Niterói lá da nossa faculdade lá da junta na faculdade do Engar no antigo Palácio do Governo sai essa lei criando os 6º de Ares Carmos com expressa denominação de defensor público e não entrelados nem à Procuradoria do Estado e nem ao Ministério Público por isso eu disse que seria a certidão de nascimento da Defensoria Brasileira em si a gente dizia que tem que ser uma carreira própria uma identidade própria não era ainda uma carreira é os 6 carmos isolados mas com uma identidade própria marcante na Bahia o que eu pude apurar e a conversa com a senhora Marta que me ajudou também a comentar consolidar essa percepção é de que a Defensoria da Bahia foi criada pela Lei Estadual 4658 de 85 e a sua origem tanto está na Procuradoria do Estado que criou uma coordenação de assidência judiciária que depois foi mandando autonomia e chegou a estar vinculado à Secretaria de Justiça e no campo criminal o modelo do Distrito Federal como eu mencionei aqui que era um modelo que atrelava à Defensoria Brasileira com o Ministério Público como um cargo inicial do Ministério Público com a possibilidade de a pessoa primeiro treinar na defesa fazer um estágio probatório lá fazendo defesa e depois quando ele já estava animado experimentado ele era promovido o promotor de justiça ou se ele quisesse com vocação profissional continuar sendo defensor ele tinha que continuar sendo de tudo assim o primeiro grau da carreira e isso com variações de Estado para estar atualmente aqui a Bahia tem uma trajetória própria a Carta Magna de 88 e a Constituição com sua analisação da Defensoria Pública foram um marco importante do nosso modelo e nós podemos dizer também estou falando bem suficialmente por muito tempo estou olhando aqui um pouco esse modelo consistiu na incorporação na constitucionalização do modelo que tinha sido gestado lá no Rio de Janeiro e que se tornou então padrão obrigatório para todos os Estados do Brasil pela Constituição de 88 ou seja um modelo de uma carreira distinta autônoma separada da advocacia pública de Estado e do Ministério Público e como status equiparado a essas carreiras tivemos naturalmente a nossa lei complementar 80 que foi então a nossa organização e que deu corpo a esse modelo porque só a norma constitucional é apenas nem o destino a importância lógico não vou aprofundar isso mas todos têm consciência da emenda constitucional 45 de 2004 afirmando a autonomia da defensoria eu costumo sustentar nos meus trabalhos que é um artigo que eu apresentei com a professora Barra que eu escrevi com a professora Barra Barra Lumpete o novo regime constitucional da defensoria logo depois da emenda constitucional 80 até eu acho que disso naquele contexto foi apresentado até em Barcelona chamando a atenção de que o nosso modelo constitucional o nosso modelo de defensoria pública ele estava incelente na constituição e ele desabrochou não é que essas reformas constitucionais posteriores alteraram o nosso modelo tudo já estava no mesmo grupo só que ele não estava plenamente desabrochado mas as características fundamentais desse modelo de modo que não é que você está inovando você apenas está densificando explicitando algo que o constituinte já teria a opção fundamental do constituinte tivemos então uma emenda constitucional 80 e o novo CDC de 2015 que representava esse marco de desabrochamento especialmente no campo do processo civil na medida que o processo civil anterior era um processo civil que não tinha incorporado nessa onda do movimento do acesso à justiça e do modelo brasileiro que estava se consolidando ao longo da década de 70 e 80 e aí aqui não dá para a gente aprofundar mas acho que os interessantistas que sobretudo agora eu tenho tomado mais contato que é dessa atuação classista das associações de defensores na década de 60 e 70 sobretudo lá do Rio de Janeiro em congressos nacionais no momento pré-constituição de 88 que o período que dizemos assim ditatorial de vigência da constituição de 67 e 69 nós podemos dizer que foi um período de gestação das instituições até pelo antagonismo pela crise democrática de respeito aos direitos de gestação desse modelo que se implantou com a constituição de 88 mas são então para nós que temos clareza também falar sobre o modelo brasileiro para defensores mas é importante a minha proposta aqui acho que foi essa ideia da palestra é que nós temos essas clarezas que às vezes a gente na atividade enfim não reflete com muita precisão sobre o que que nos identifica então aqui algumas ideias chaves e aí nesse ponto aqui beleza que de alguma maneira isso a gente já tratou lá 10 anos atrás que é um modelo brasileiro que a gente está tentando atualizar e refletir é um modelo marcado pelo protagonismo das entidades de caráter público estatal e pela limitação da capacidade postulatória em que só se admite aos cidadãos a autodefesa dos próprios emerecíveis em pouquíssimos casos então isso é um aspecto importante para a configuração do nosso modelo se nós fôssemos um país em que não houvesse capacidade postulatória restrita para advogado em que os cidadãos pudessem evidentemente postular como por exemplo nos Estados Unidos talvez não se exigisse tanto não fosse tanto importante ou necessário que o Estado desse conta dessa sua obrigação de estruturar e assegurar o funcionamento da defensoria ou seja dessa entidade pública estatal mas como nós temos a capacidade postulatória restrita se não houver defensor público para postular objetivamente há delegação para acesso à justiça as políticas públicas que nós falamos no início em alguns países eles dizem assim nós vamos formular uma política fomentando o pro-seed mitigation ou seja você mitigar em causa própria esse é um modelo por exemplo nos Estados Unidos é muito difundido já que a gente sabe que não vai ter dinheiro para pagar advogado para todo mundo ou não é uma prioridade orçamentária nossa e a nossa Constituição não impõe ao Estado essa obrigação essa é a premissa por exemplo o modelo americano nunca possível então o que nós queremos já que nós queremos assegurar essa justiça como assegurar essa justiça capacitando empoderando o cidadão para ele mesmo postular criando formulários criando mecanismos ágeis na internet e tal para ele fazer nós podemos fazer isso podemos em grande medida essas missões de um modelo que não tem que tem essa ampla capacidade postulatória podem ser positivas no sentido de facilitar o acesso do cidadão a nós mesmos o cidadão já chegar até nós uma coisa bem mastigada para que a gente possa potencializar a nossa atuação mas o modelo brasileiro é o modelo que supõe a mediação do defensor quantos de nós lá na nossa defensoria de família etc às vezes vão pensando assim meu Deus eu sou um gero assinador de petição de petição de alimentos de divórcio separação que a gente faz se a gente for um corpo autocrítico a gente diz é um desperdício eu tenho que ficar assinando isso aqui porque a coisa é tão simples que de fato o meu estagiário nem precisaria ser um estagiário de lei ou um funcionário minimamente treinado poderia preencher quando não há litígio quando não há grandes complexidades e isso não precisaria passar nem pela justiça de fato o nosso ordenamento já permite a escritura pública pelo menos de um notário de divórcio amigável de partida de bens amigáveis etc mas a nossa cultura ainda fica atrelada a essa equação do advogado em outra medida também nós percebemos que pode parecer tão simples não é tão simples assim a linguagem como isso então como é que a gente impacta isso na nossa política pública tendo consciência de que para muitas coisas nós podemos fazê-las a gente faz fazê-las que não damos conta de modo quase que fordista quase que de produção mesmo e não há nenhum mal nisso desde que isso seja controlado fiscalizado acompanhado monitorado para evitar que uma coisa que escape a rotina fique mal atendida mas esse é um dever nosso do Estado da instituição e não por conta e risco do cidadão que vai no balcão preencher uma petição de divórcio com sua corrente rígida segundo tópico opção pelo modelo de prestação classificada como staff moda um modelo de staff um modelo assalariado com a instituição de uma carreira especial de agentes com os integrantes da defesação que é isso que usa o parlamento direito à ciência e política ou seja jurídica judicial integral cível-criminal e gratuita segurada por obras estabelecidas na constituição e na legislação que é constitucional que garantem uma formidade no sistema através da instituição da defensoria pública considerada função essencial agora já uma visão mais crítica e a descritiva que é um pouco crítica o nosso modelo tem um descompasso entre teoria e prática ou seja entre o que está na lei e o que de fato se passa no dia a dia algo inércia da união e dos estados para dar efetividade à implantação da defensoria pública com tratamento ostensivamente discriminatório diante das demais carreiras isso ao longo de dez anos avançou significativamente essas distorções eram muito maiores do passado mas ainda existem em muitos lugares essa questão de remuneração de função de trabalho de orçamento os diagnósticos que foram feitos ao longo dessa última década pelo Ministério da Justiça aqueles famosos diagnósticos da defensoria escancararam essa realidade isso permitia como está aí do vermelho a aprovação da emenda constitucional 80 conhecida como PEC das comardas aqui na Bahia todas as comardas são como defensoria e aí eu não sei qual a realidade aqui de vocês mas o que a gente está percebendo é que embora essa emenda constitucional tenha dado oito anos que ela ainda terminou para a implantação lamentavelmente a conjuntura do país eu acho que se a gente fizer um levantamento o ritmo que deveria acontecer por ano para chegar aos oito anos com essa universalização certamente eu estou intuindo que falou que o Baguio só não tem dados satísticos é muito está muito distante em outras palavras a PEC das comardas não vai cumprir o seu objetivo mas que é ótimo que ela esteja lá como novas mas sendo realista eu não acredito que nos oito anos que a PEC terminou todas as comardas no Brasil terão defensoria nessa crise fiscal que nós estamos passando o horizonte de aprovação de concursos criação de cargos seriam previstas para chegar lá então esse é o desafio em teoria mas se ela não chegasse aqui essa é a nossa Constituição a nossa lei 80 e dizer nossa nesse país é um país modelar de acesso à justiça o potencial do nosso poder é um potencial excepcional por conta de todos esses aspectos que a gente já viu aqui da atuação extrajudicial mas há um descompasso muito importante o reduzido papel da sociedade civil na estruturação e operacionalização do modelo brasileiro é replicar o modelo que a gente recebe das outras carreiras políticas tradicionais carreiras muito hierarquizadas muito elitistas muito distantes da real necessidade do povo e nós defensores precisamos estar atento a isso nós não podemos replicar reproduzir esse modelo precisamos estar próximos abertos à sociedade civil e aos nossos destinatários nesse aspecto a introdução da ouvidoria externa foi um fator diferencial importante eu sei que a Bahia tem uma história uma trajetória muito significativa de afirmação desse modelo mas a gente precisa fortalecer avançar nesse campo e um último tópico necessidade de superar a visão tradicionalista focada primordialmente nas questões de público individual e patrimonial sem formação de estratégias políticas de dimensão mais atrangente hoje na emoda atuação estratégica que contém a conscientização e a orientação para os direitos e prevenção de litigas nesse ponto a lei 132 de 2009 foi um marco importante nos deu base normativa para toda essa gama de atuação mas precisamos tornar a lei realidade e tenho consciência de que isso não é simples porque nós temos braços temos recursos temos estrutura para realizar todo esse potencial que a lei prevê mas isso é importante a gente estar atento e não desconectado nos próximos slides eu vou provocar até preparando o debate algumas reflexões tópicas e institucionais do modelo brasileiro primeiro a ideia de que defesa do público não é advogado e vou saltar um pouco essa ideia de que a advocacia promove seu papel ainda tem um papel muito importante a advocacia promove não significa que a gente queira ter a pretensão de um monopólio da assistência jurídica gratuita que o advogado que queira fazer isso para o homem deve ser estimulado isso não vai concorrer conosco pelo contrário a caridade é sempre positiva o que tem que ficar claro é que quando ele faz ele faz com caridade com um senso de comprometimento com a justiça funcional que é da índrome da natureza da assistência da advocacia mas o defensor público assume o perfil e a identidade tal em trabalhos aí do Beron são muito importantes sobre isso polêmicos a gente sabe que gera conflito que é institucional mas não precisamos ter essa coragem de afirmar aqui eu pontuei algumas virtudes desse modelo primeira valorização foi de federativo na medida em que os estados tem autonomia legislativa para adequar a sua realidade e a formatação da sua defensoria isso tem um padrão nacional mas os estados essa questão está no âmbito estatal mais eu diria até do que o ministério tem que ter que o judiciário eu acho que há um grau maior de possibilidade de exercício da autonomia federativa do modelo constitucional no âmbito nosso da defensoria e aí é um ponto que eu quero provocar precisamos conscientes disso explorar essa vertente de adequar as nossas defensorias as nossas realidades diversas culturais e sociais a vedação de defensorias municipais é um ponto que a gente tem que batalhar dessa maneira não por um corporativismo querendo excluir concorrentes mas por ponto da exata compreensão de que é necessário que é conveniente que é adequado para a melhor destruturação da assistência jurídica que esse serviço seja estatual que esse serviço sendo principal ficaria muito mais vulnerável na influência de interesses não democráticos não republicanos e ele um último tópico que não é do nosso modelo em si de defensoria mas de assistência jurídica gratuita é a flexibilização dos critérios de admissibilidade do serviço sem risco que implique universalização é óbvio que nós não temos a pretensão eu acho que não dá para ter alguém pode dizer mas seria ideal que tal qual saúde se dissesse que a assistência jurídica gratuita é universal que qualquer cidadão brasileiro que quiser pode ser servida da defensoria e nós sabemos que se colocarmos essa meta aí sim será impossível a gente dar conta que o Estado não tem recursos para dar conta de toda essa demanda é uma opção que se fez então só para os que economicamente não podem assistir quando se trata de uma questão que envolve a questão econômica agora nas pensões de vulnerabilidades questão de vulnerabilidades em geral em que a questão econômica não é fundamental é óbvio que nós podemos escolher um amadurecimento um aprimoramento dessa compreensão do que é necessitado mas é para os necessitados e esse necessitado também não pode ser dito assim ah mas olha só eu sou o dono de uma grande empresa e para entrar numa ação eu preciso de um advogado eu sou necessitado eu necessito de um advogado eu acho que esse grau de interpretação é isso que eu quero ser dono de uma especialização assim diferentemente do SUS o cidadão é dono da maior empresa da cidade mas ele não quer ter plano de saúde e quer usar o hospital como o nosso modelo é de assistente universal esse cidadão não vai poder ter preferido a ciência dele na saúde mas a gente sabe que na prática isso não acontece esse universal só acontece para salvar a vida dele porque ele sofreu um acidente que foi da estrada e que não tem um hospital particular ali e que o hospital público não pode recusá-lo porque ele é rico e que bom que é assim a gente é assim mesmo e aí naquele sentido ele é um necessitado parecido com o nosso necessitado da defensoria e nós também não podemos recusá-lo eu tenho um trabalho publicado na revista da DPU que foi até premiado no Congresso Nacional de Defensorias com dois colegas de Petrópolis exatamente com o caso de casos de Petrópolis que a gente tem de pessoas que estão em coma na UTI esperando vaga e não tem nenhum familiar a gente nem sabe se aquela pessoa é rica ou é pobre ela pode estar lá em coma porque ela tem patrimônio num bloco enorme mas eu não sei o que é então nós desenvolvemos e temos afirmado isso a legitimidade extraordinária da defensoria para patrocinar aquela pessoa que nem sabe que está sendo patrocinada para postular uma vaga de internação para ela então isso é o necessitado não é uma universalização é essa visão do necessitado econômico e do necessitado econômico mas a ideia de que só para os necessitados é que a defensoria deve atuar criatividade e busca de novos métodos nós estamos avançando um pouco sobre isso mas precisamos avançar muito mais o uso da tecnologia que a gente tem com a experiência de outros países é muito rica eu também não vou aprofundar isso mas para a gente não só usar a tecnologia para informatizar o nosso órgão de atuação o que já é mas muitos de nós estamos muito atrás de outros órgãos precisamos avançar mas o uso da tecnologia para vídeos para publicação para interação com o nosso assistido para facilitação do acesso à justiça é muito importante para consulta por telefone para evitar o deslocamento não sei se vocês têm algum serviço de 0800 aqui na Bahia também é ótimo mas é 0800 de Maranhão 2 9 também esse foi um avanço importante que a gente tem que perceber e o modelo brasileiro permite isso se fosse o modelo do judequero modelo de advogados assalariados esse tipo de proposta seria quase impossível se dar conta então na otimização dos juros públicos isso seria quase possível a interação com a sociedade civil e movimentos sociais sem ter mais de vista a atenção do cliente individual nós já falamos também a ouvidoria como dos adores mas o nosso poder precisa ser uma cadeira aberta a sociedade civil encastelada como outras carreiras jurídicas acontecem uma maneira também que eu tenho sustentado e que é muito importante é essa necessidade de fomentar uma doutrina institucional sobre defensoria para que nós conheçamos o que nós somos e o que não somos né demarcando essa identidade institucional buscando sinergias com as outras instituições e não enfrentamento enfrentamento inúteis nesse sentido o papel das escolas superiores do centro de escuros promoção de cursos é muito importante para aprimorar e extrair o nosso potencial a defensoria deve se lançar numa postura numa perspectiva mais proativa então acho que o nosso poder permite e exige de nós essa atitude não ficar atrelado ao judiciário e ao ministério público e fez pedido até os colegas espero que não dessa nova geração entrando agora que pensam assim ah não eu não posso não é o que eu diminui eu tenho que ficar e ocupar um espaço e atuar simplicamente no sentido assim com as liturgias as compas as circunstâncias as formalidades do juiz e do promotor eu não vou botar o pé no chão e ir pra lá sujar o pé de barro porque o promotor não faz isso o juiz não faz isso no máximo um assistente o que é meu o máximo assistente eu tenho que ter como o juiz tem lá no oficial de justiça que vai pra mão pra rua nós não podemos ter essa postura apesar da gente uma postura é estar no meio como igual nas reuniões nas comunidades nas suas movimentos sociais esse é o nosso diferencial ah mas o promotor não faz isso deveria até fazer o promotor também não pode ficar tudo castelado assim a questão do lobby legislativo nessa proatividade não propriamente ou não exclusivamente como acontece até uma tendência na defesa dos interesses da corporação é óbvio que isso é legente uma associação entre as pessoas do daco queimar pela maioria das condições com que o último análise também vai repercutir para o assistente mas nós precisamos nos treinar nos qualificar mais a ANADEP tem feito um pouco isso para que a gente possa avançar na questão do lobby legislativo identificar políticas públicas mudanças de legislação aprimoramento de legislação que vão ajudar que a gente enxugue o gelo e mais uma vez esse é o ponto do nosso modelo o modelo do judicero o modelo do advogado avulso solto disperso que atua caso a caso é vulnerado para atuar caso a caso raramente tem a condição de estruturar-se de planejadamente de organicamente desempenhar esse papel que é um papel que transcende já era a ciência processual do cliente aqui como acho que não me resta como é que está o meu tempo quem está controlando o tempo 45 é uma hora e meia mas eu prometi que eu ia tentar produzir um pouquinho para dar um debate então eu vou tentar mais uns 20 minutinhos para dar 45 ficaria uma hora de uma hora e meia mesmo esse próximo slide é uma perspectiva internacional que eu quis inserir de contribuição de outros estudos comparativos de outros sistemas alguns desafios contemporâneos especialmente para os países que já tinham estruturado um sistema efetivo de assistência de energia gratuita mecanismos eficazes de controle de qualidade chamada accountability os nossos mecanismos são muito mais disciplinais do que propriamente de qualidade nós temos a nossa corrigidoria fiscaliza o trabalho não é disso que eu vou falar é uma preocupação em medir a nossa qualidade o instrumento de pesquisa tecnicamente qualificados legitimados para medir a qualidade da nossa eficiência e eu acho que poucos vão ter notícia de algo expressivo aqui no Brasil e que se faça pesquisa de satisfação não aquela pesquisinha como o questionário sempre do país do assistido do país isso é importante também mas uma pesquisa sistematizada com técnicos qualificados é verdade que pesquisa até por outras instituições foi recente divulgada da CONAMP que apontou o nosso reconhecimento mas o que eu quero dizer não é só isso que bom o reconhecimento eu quero dizer pesquisa qual o grau de eficiência nas causas de criminais como é que está o percentual comparativamente comarda para comarda esse grau de sofisticação a gente não avançou teve uma pesquisa a defensoria lá do Rio de Janeiro que implantou uma diretoria de pesquisa que é coordenada por uma pessoa de fora não é uma defensora é uma pesquisadora e tem nesses três anos uma experiência bem rica não tão grande mas muito significativa por exemplo apontando quantidade de casos na área criminal e recursos para os tribunais superiores de êxito do PCA também esse tipo de coisa que a academia deve fazer mas nós também precisamos incorporar não na perspectiva acadêmica mas numa perspectiva de dar o subsídio para nós mesmos de onde é que nós estamos acertando onde é que estamos errando onde é que está o ponto de dificuldade essa é a ideia que eu queria compartilhar aqui eu acho que nós ainda não avançamos nesse ponto ó mecanismos eficazes de controle de qualidade eu já falei uso de dados empíricos a ideia das necessidades jurídicas que eu queria o senhor no início eu expliquei retorno aqui e redução de custos ou seja esses países estão enfrentando redução de custos e nós também eu quando fui fazer o depós-doutorado na Inglaterra em 2014 e 15 meu horizonte é estudar como eles estavam lidando com esse código que Inglaterra viveu tudo isso que eu falei aqui drasticamente eles tinham por exemplo direito de assistência jurídica na área de família e por conta de entender que não tinha orçamento para isso a lei 1.2 disse a partir de agora não há mais advogado para a causa de família a partir de agora vai ser próximo não há mais um direito de advogado para a causa de família só com a violência doméstica só em casos que eles dizem excepcionais lembra que eu contei aqui no início da minha apresentação que o modelo inglês surgiu lá na década de 40 exatamente para não universalizar mas ampliar dar acesso às causas de família para questões de divórcio se a gente discutir se tinha violência ou não para dar acesso a essas pessoas que queriam exercer esse direito que não fugiam porque dependiam de um advogado hoje em dia eles dizem você vai continuar por si só mas não criar mecanismos para tentar facilitar aí eu fui na minha prescrição fazer pesquisa de campo observação para tribunais e indagar entrevistar juízes etc o desespero dele dizendo o tiro saiu do outro lado porque o processo está se tornando mais caro mais demorado porque como ele chega aqui sem advogado para entender o que ele quer para poder interagir e tal está demorando mais está custando então é esse tipo de situação mas é uma realidade pode e custo e quando eu fui lá nós tínhamos vindo de um mundo o Brasil viveu o tempo de defensoria pública década passada até o início dessa década é uma realidade nós expandimos astronomicamente a defensoria em comparação com tudo que havia acontecido antes e eu naquele momento eu dizia nós precisamos botar nossas barbas de colho para enfrentar o momento das vacas magras estão elas aí então essa ideia de que a gente precisa sobreviver precisa tirar lições é um ponto que eu queria destacar como acho que ainda dá por favor 15 minutinhos eu vou então concluir essa minha apresentação com um caso exemplar de atuação nossa lá de Petrópolis bem a gente vai concluir que é essencial de não ter sempre discutido o modelo e eu acho que é mínimo que enriquece eu tenho variado isso aqui ia ver como é que ia ficar o tempo tentei acelerar um pouco mais mas enriquece a gente tem essa reflexão de possibilidade de construir e que certamente se não houvesse uma defensoria pública ela não teria alcançado tão efetivamente é um caso em que eu atuei diretamente em 7 de novembro de 2017 ocorreu um acidente de causas ainda não esclarecidas numa área à margem da economia de deserto marido em Petrópolis houve o afundamento do terreno que abriu uma cratera de 30 metros de diâmetro 70 metros de profundidade incluindo duas casas provocando a deprimição de dezenas de outras moradinhas mais de 150 pessoas ficaram desalojadas e uma escola teve que ser desativada pode colocar um vídeo por favor exatamente as margens dessa economia BR-040 um buraco imenso cobrou mais de 100 pessoas a sair de casa em Petrópolis na região serana do Rio a cratera enorme se abriu bem perto da BR-040 e encoliu a construção com três andares dois estavam vazios mas no segundo andar moravam mãe e filha a adolescente de 13 anos estava sozinha e conseguiu escapar os moradores da comunidade começaram a perceber rachaduras nas casas e chamaram a defesa civil que desocupou os imóveis ninguém foi atingido os destroços foram julgados a uma profundidade de 70 metros aqui perto a gente tem uma dimensão maior ainda do tamanho do estado o perigo para quem vive nessa comunidade nesse primeiro momento a defesa civil encarnitou 45 casas mais de 120 pessoas estão desalojadas a defesa civil investiga se o desabamento pode ter ligação com a construção de um túnel que começou em 2013 para a complicação da rodovia esse vídeo da concessionária responsável pela rodovia mostra que o túnel passava embaixo da área de desabouro a obra está parada a mais de um ano a gente vi que tinha alguma coisa errada porque quando faziam as explosões aqui você sentia todas as casas tremer tem casos aqui que o piso começou a rachar parei de rachar a prefeitura de Petrópolis entrou com ação contra ação que encontra a conserva e acionou o Ibama para que eles se pronunciem em relação a esse acidente já que eles autorizaram a obra do túnel para ser feita a instituição do estiopédio a concessionária conserta e clarou que está investigando o acidente pode ficar a gente aconçado pois bem esse episódio aconteceu dia 7 eu estava numa quarta-feira trabalhando na minha defensoria primeiro dia de alta dia de atendimento a notícia circula está no terminado lá eu liguei a noite para a secretária da assistência social para saber tinha quantos círculos tinha famílias que estavam de assistência da defensoria imediata aí esse ponto que eu quero dizer aquela parte que vira do meu slide necessidade jurídica quais são as necessidades jurídicas o que é a necessidade imediata não é necessidade a longo prazo a casa que caiu ali é uma necessidade que não há tem uma centralizatória toda essa discussão política mas a gente tem que pensar o que as pessoas precisam agora obviamente um lugar para dormir comida etc etc ah não mas isso é dever do poder público isso não é judicializável isso não é justiça bom pra nós é óbvio que o poder público estava lá e eu não me liguei para a secretária ela disse que estava lá que todas as famílias foram cadastradas identificadas e que naquela noite nenhuma quis ficar abrigada lá no salão da igreja e que conseguiu parentes começar a dormir aquela noite mas que não sabia como seria tá bem então aquela noite pelo menos aquelas situações no dia seguinte eu falei vou lá para a comunidade para ver o que a gente pode fazer nesse campo como foi mencionado ali logo no dia seguinte eu fiquei sabendo que naquela madrugada ainda a prefeitura a prefeitura a juizou uma assinatura pública porque a prefeitura que é responsabilizada a tal empresa supondo que a responsabilidade é causa do tabu mas isso depende de perícias depende daquilo e a prefeitura não queria até que qualquer dessa crise financeira ela tenha que acabar com todas essas despesas ela já tem um monte de necessidades da população desesperada de petróleo que é uma cidade que tem problemas de chuva acontecimentos naturais que não dá para você culpar de ninguém é o fone público que tem que entubar e resolver imagina se ela tivesse pagado o guel para essas pessoas até que a causa até que se desistisse a responsabilidade como é que é então a prefeitura entrou com a ação círculo contra a empresa pedindo ao juiz que responsabilizar sobre o gás e fazer assistência etc a questão é federal então junto com a tribunia federal eu sou defensor estadual até propósito não tem uma defensor de república da união então todos os problemas que a gente falou aqui a não previsência da defensor e tal mas o que se vê vamos ver e lá no Rio de Janeiro nós temos uma experiência temos uma trajetória do nosso grupo de defesa do consumidor que está sediado na capital de atuação de grandes acidentes no consumo tentando encontrar solução consensual no meio de tempo de ajustamento de conduta sem judicializar para atender essas necessidades imediadas um hotel para hospedar as pessoas quando se trata de uma empresa privada que você nitidamente estolou uma adutora da companhia de águas ocorreu uma explosão em um prédio que foi nesse meio de gás é óbvio que a responsabilidade é daquela companhia então fica mais fácil de você pressionar e dizer olha se você demonstrar uma boa vontade para resolver com uma efetividade de imediato até o dano moral que vem a ser questionado vai ter imediato vão demonstrar você teve uma atitude de consideração de vocês então é que o núcleo do consumidor tem várias experiências isso não é tela da nossa palestra como eu estou dizendo a palestra que eu vi no Acre agora foi sobre esse assunto e aí eu exploraria muito mais só para vocês ter transformação de conjunto onde é que eu pensei vamos pensar nesse modo de atuação que o nosso modelo de defensoria permite que a gente atue atuavelmente liguei para o núcleo do consumidor e falei será que vocês poderiam mandar um defensor aqui para a gente ver o desperdício de vocês o que a gente pode fazer não vamos mandar o defensor-geral do meu encaixe até que me ligou e se você precisar de alguma coisa conte como núcleo falei ah vamos contar como é o sistema de atuação primeiro ponto deles é visitar o local para poder verificar as necessidades segundo marcar uma reunião o mais rápido possível com todos os envolvidos especialmente quem tem um poder de decisão para aquela situação como eu sou que tinha ação sobre pública e como tinha essa discussão se era federal ou estadual eu até fiquei um pouco intimidado ah mas eu vou me meter nisso e aí vem aquela atuação proativa a gente pensa assim ah deixa que eu deixo isso é uma coisa da defensoria estadual não é problema meu eles que se virem para lá é natural a gente tem essa a gente tem tanto trabalho que a gente não não é mais ainda eu falei não não podemos ficar omitidos já que a prefeitura a justiça estadual colocando no polo passivo só a empresa que não a União a NTP a Agência Nacional do Transporte mas a empresa que ela é responsável que ela tem um vínculo de direito privado ela é preocupação isso me dá brecha para dizer então eu posso me meter uma mulher nesse arinho vamos fazer atuar também fui lá para a comunidade aqui eu vou pular são só as fotos que já o vídeo mostrou para vocês terem ideia do lugar onde foi logo no dia seguinte bem cedo pela manhã os defensores de Petrópolis acionados no DECO para apoio na tentativa de atendimento das necessidades imediata dessas famílias como eu disse havia sido ajuizado a CEP mas esse caminho poderia não ser suficiente para assegurar as efetivas necessidades com a audiência necessária ou seja até que uma liminar seja dada se cumpre a liminar recorre de a liminar você já conta onde essas famílias vão ficar em abrigo na casa de família uma coisa é uma noite eu fiquei lá no sofá da sala etc mas como fica isso então fizemos a visita e logo para identificar essas necessidades e logo e paralelamente essa ideia também de articulação com outros poderes públicos eu liguei para o prefeito e falei olha nós estamos pensando em atuar nesse caso querendo colaborar mas não querendo atropelar sobre força você disser não a gente já está pode deixar que a gente já está no controle não precisa não eu vou ficar na minha ele não mudou é óbvio pode ajudar sim então não precisa votar sua política sua que você ligue para a NTT para a NTT pressionar a concerto para mandar uma representante para a reunião que eu vou convocar o que? uma reunião convocada três horas essa pessoa poderia dizer não tem como ir a semana que vem daqui do mês não é hoje hoje de tarde uma reunião eu falei eu vou fazer essa reunião lá na comunidade não é no centro da defencilia no centro da cidade lá na comunidade duas horas da tarde quero todo mundo aqui não, não eu vou ligar e eu vou pressionar para mandar alguém eu falei tem que ser alguém com poder de decisão para que se a gente não, eles disseram eles disseram que vão dar apoio assistência ver o que a gente quer apoiar eu falei não está indo então pronto a gente precisa botar esse no papel precisa registrar e resguardar a situação deles fizemos a reunião na varanda de uma das casas ali nas imediações não no lugar da cadera mas no núcleo habitacional próximo essa reunião ali está lá o prefeito de camisa clara sentado na cabeceira o secretário de defesa civil o advogado da conselha está do meu lado entre mim e o prefeito minha colega defensora ou seja e outro ponto estratégico dessa situação de imprensa veja que o cinegrafista da TV local chamamos a imprensa para dar visibilidade não para aparecer mas para dar visibilidade chamar a dedição para a gravidade do problema e usar isso como meio de pressão também para obter a solução embaixo tem uma outra foto e uma outra mão nesse momento a empresa disse não, nós queremos ajudar sim como eu disse eu tinha estado de manhã com a comunidade a comunidade em humorosa dizer até bem a gente sabe que na prática a solução da gente vai ser o hotel social ou seja o possível hotel para a gente até que desentendite até que resolva a causa até que lhe dê a gente vai morar onde mas o aluno que se paga de aluno social para essas situações emergenciais da arquitetura nós consideramos que não vai ser suficiente a gente vai ter um prejuízo geral porque a gente vai ter que complementar para dar uma casa minimamente adequada para as nossas funções não é uma comunidade totalmente precária é uma comunidade pobre mas não era uma favela de barraca de madeira era um caso de alunarinha vocês viram lá pelas margens e aí eles falaram nós querendo em mil reais de aluguel mas vamos lá nossa mas vamos lá essa é a demanda a professora dizia nós não temos como dar para você mil reais para pagar aluguel nossos decretos de patição de aluguel você não quer e havia uma coisa que só essa vez se tem logo nos fez perceber essa ideia de necessidades reais e demanda que era a escola da comunidade havia uma escola ali que atendia em termo integral uma escola modelo ia ter 100 alunos no máximo mas era uma escola modelo e já há algum tempo eles ficavam generosos de que o custo de manutenção daquela escola não estava viável o número de alunos não estava justificando e eles tinham remover os alunos para outras escolas das imediações e aí nesse contexto a comunidade estava muito mais preocupada e dizia olha foi uma escola atendidada chegou o secretário de educação lá em Espanha e disse olha que tranquilo as crianças não vão ficar sem ela a partir de amanhã elas vão ser distribuídas por escolas da criança e disseram não porque essas escolas vão ser de tempo parcial as famílias que ensinam dessas crianças que estão com a sua vida organizada a partir dessa perspectiva muitas famílias nem moravam lá a gente descobriu que eram pessoas que botavam a criança lá que vinham de fora por causa dessa pandemia então veja só o olhar da necessidade jurídica só em um imóvel a gente percebe que essa é uma demanda tão grande quanto o auxílio é o que é era a questão da escola resumo da obra para a gente concluir nessa reunião que a gente tem junto ali traçamos os pontos fundamentais dos negócios da comunidade próximo da comunidade porque nós elegemos uma comissão de representantes para estar ali não tinha sentido estar 100 pessoas ali não ia ser produtivo mas do lado de fora do outro lado do mundo estava todo mundo pulado então certa situação de dúvida o que é comunidade que é hoje? isso aqui não está lindo vai alguém lá para a comunidade para os moradores discute e voltei para cá porque nós somos porta-vozes dessa necessidade terminada essa reunião durou uma hora nós sentamos em armamento no computador do laptop para ir e distribuir o ajustamento de conduta esse ajustamento de conduta contemplou todas essas necessidades e às 7 horas da noite nesse dia cada família está de lado com cheque de R$1 as famílias que não quiseram que não tinham o R$1 não significa que ela vai chegar e vai alugar uma casa na esquina óbvio que não mas ela tinha a segurança de que ela podia alugar uma casa dizendo que ela tem como pagar o alugar de entrada que é como de fato a gente sabe que as pessoas não tem fiador não tem patrimônio para alugar então se você paga o alugar de entrada o alugador te aluga então eles saem de lá com esse valor muitos até que arruinem a casa para alugar tinham parentes outros carregados de parentes mas outros diziam olha o meu irmão me alugou hoje mas eu não tenho patrimônio porque ele não tem como ficar lá então nesse acordo obrigação de alugar em hotel até 10 horas da noite as famílias que não tinham quantificar foram levadas para o hotel a assessoria da empresa já articulou contratou o hotel ficaram no hotel ficaram 15 dias quase o mês até alugar suas casas uma cesta básica foi entregue para cada um de após o que ele dizia uma tiqueza extra na casa onde eles estavam no parente isso foi colocado no mesmo e para as famílias que iam alugar a casa foi estabelecido um kit de imobiliário que teria de ser adquirido para que eles não podiam remover estava interditado não dava para passar caminhão ali vocês viram a imagem então o kit que a gente colocou nesse termo fogão, quatro bocas botijão de gás geladeira máquina de lavar roupa liquidificador mesa com cadeiras um armário para cozinha jogo de panela jogo de talheres jogo de prato jogo de copos cama de casal eu soubeio eu peço ou para a família colchão respectivo armário para quarto jogo de lençóis cobertor jogo de toalhas chuveiro sofá televisão 32 polegadas nós conseguimos convencer essa é a necessidade mínima para uma família funcionar a companhia tinha a obrigação se convocou a uma cláusula de que tão logo o comunicado representante da companhia de que a família conseguiu alugar a casa ela tinha 72 horas para promulgar quer dizer prover esse material para as casas aí no meio da conversa lá uma questão a questão da escola a comunidade não nós queremos a nossa escola a prefeitura diz olha não tem para onde remover vocês para continuar o mesmo regime escolar a prefeitura não tem prédio e a prefeitura não tem jeito para mudar um prédio não tem pensamento para isso colocamos no TAC que a empresa ia alugar uma casa no prazo de uma semana para que não demorasse mais que a comunidade ia escolher essa casa junto com a empresa da empresa e não vou olhar aqui para adiantar não tem a lista de todo o mobiliário da escola carteiras material escolar etc isso foi feito em uma semana o último slide mostra aqui a escola é aquela ali de baixo antiga e aqui as novas instalações da escola a casa subada a 500 metros ali da proximidade e uma semana depois as crianças já não funcionam depois a gente uma semana depois precisou fazer uma leitão para fazer alguns ajustes vocês podem imaginar que o termo redigido produzido nesse contexto precisou ser um pouco aprimorado mas as ideias fundamentais as obrigações uma delas que foi o dinheiro é a questão dos animais domésticos nunca poderia imaginar que havia uma necessidade de animais domésticos em uma pessoa eu tenho meus cachorros onde é que vão ficar eu não posso levar para a casa de meus pais não posso levar para o hotel até que eu alugue uma casa colocamos uma cláusula porque as empresas se comprometeram para botar os animais em abril e pagar o custeio desse animais até que as famílias pudessem ser tratadas ali em cima só para contrastar uma semana depois foi marcada a audiência da ACP e aí nós levamos olha as necessidades imediatas da tribunagem estão atendidas olha a liturgia da coisa olha o contraste daquela reunião que nós fizemos na casa na varanda com as samandais penduradas e esse informalismo então até o juiz queria desistir da ACP por achar que prendeu o jefe mas tem alguns outros pedidos que eles estão dando com o acidente eles acabaram atendo mas se percebeu pelas manifestações de terceiros que a justiça estadual não era competente e o juiz definiu a competência da justiça federal último capítulo concluído a ACP foi para a justiça federal em Petrópolis não tem defensoria da União a solução efetiva de indelização de volta para as casas mas não seis meses isso não foi resolvido e nós na defensoria estamos até um pouco de pé em mão a táxi porque aí nesse campo não posso atuar no secretário a gente está monitorando acompanhando uma comunidade saíram lá os laudos privados demonstrando a falta de a conselha da empresa diz que é um anexo com o túnel isso talvez vai depender de feriças complexas as caras o Ministério Federal atua em muita cinturinha e está com o caso na medida das suas possibilidades na justiça federal mas como não tem DPU isso é uma limitação eu não estou querendo também dizer só de onde são flores acabou a novela não nós não temos uma solução definitiva para a questão mas o que nós temos é a possibilidade que as famílias estão com dignidade nesse tempo e não ficaram aquele momento de apreensão que elas querem uma assistência adequada para as suas necessidades isso só o nosso modelo de defensoria pública dá conta modelo de advogados ativos advogados firmados etc não tem como dar conta dessa demanda isso não é pontificável o que custa essa atuação do Estado quanto que se economizou para o município que é padrado ao tempo social dessas famílias então essas questões eu quis concluir com esse caso exemplar só para isso precisar um pouco mais o debate muito obrigado a gente é aqui no papel de vendedores no papel extremamente chato por conta do tempo porque quem me conhece um pouquinho sabe sobre essas questões altas das coisas então muito obrigado mais uma vez por essa palestra riquíssima eu me lembrei porque eu estava na nossa aula no outro jogo direto da escola e da turma que eu só fui em 6 eu estava nessa mesa a palestra ele tem o seu livro que está esgotado e também é um desses que vai ser que eu quero de ser só você ver quantos outros é e tem algumas coisas para pontuar em razão do que você nos provocou de onde vai funcionar mas aí como acontece por conta do tempo eu acho que a gente não vai poder fazer essa essa verdade eu gostaria mas temos aqui duas perguntas duas escolas que a gente trabalha o Fabíola da mesma isso é problema até aí mas antes eu queria só perguntar algumas coisas para dar o tempo cítico é mais ou menos a pergunta não tem a gente em sério para ir felizmente que a minha diretora está ali já olhando conta da próxima cabeça porque acho que o clima eu acho que simulou as pessoas apaixonadas mas é engraçado que eu fico dizendo assim nossa então vai ser uma palestra histórica mas é que não foi só para pontuar mas assim você trouxe muitas coisas novas e que eu acho que merecem as coisas que nós ainda não estamos debatendo coisas que precisamos debater coisas que precisamos discutir eu coloquei ali no e-mail mas se eu quiser voltar aquela tela lá no slide alguém que quiser esse debate que a gente vai perguntar para a gente exalir estou à disposição para achar de conhecer responder mas possível é muito concluído aqui para trazer a pergunta em alguns momentos você coloca o meu o gatilho da não exclusividade que a gente está enfrentando esse problema agora aqui na Marquia nós tivemos uma lei aprovada regulamentando essa função dos advogados nativos infelizmente conseguimos o veto o veto do governador então o governador do vetor então nós estamos agora nesse momento então isso a importância é que está na ordem de essa discussão então dados como esse nós precisamos ter pesquisas mesmo acadêmicas técnicas para que a gente possa aprofundar essa discussão nesse debate e mostrar o dinheiro colocado na professoria ou que nunca pode ser dito de cinco de investimento então o que é que não acontece com o vetor diferente da formação é pro bono mas ele não pode pro bono não é possível se o senhor de novo vai ser o escritório lá de pular que fatura é caríssimo mas ele escolhe determinadas causas ou atender as pessoas de outra semana para quando ele não vai depois se pedir no estado ele não vai receber esse valor do estado e é isso que a gente dispõe mas a questão dos latinos no recebimento de alimentar uma cultura e vida eu acho que isso precisa ser mais profundo a gente ainda não escuta as professorias no Brasil de um solo da Bahia as professorias no Brasil não escuta isso ou mais no conferimento e é queria te trazer também que nós soubemos aqui através do grupo que a gente participa a tese de uma professora com uma colega nossa Patrícia Rosalino justamente definindo a exclusividade da prestação da ciência de oficina da jurídica da jurídica da jurídica da jurídica da jurídica eu não me lembro daqueles essa decisão não virou vivo eu estava aqui tentando quando eu peguei para puxar um bom está tudo vivo mas não eu não peguei mas acho que portanto eu acho que eu tinha não sei o elemento deles ela coloca mas eu vi também como você colocou as críticas do que nasceu uma reserva do possível será que é possível essa exclusividade essa universalização eu acho que uma rede eu acho que um comandolino eu achei fantástico eu acho que deveria ser o ideal e não é porque o ideal não pode ser não pode ser aplicado agora em razão de uma reserva do possível de uma questão econômica que a gente não tenha que buscar porque a gente não tem que mudar por ele e razão porque vocês não vão se cair do histórico não vão se cair de histórico fica muito claro que a defensoria vem vem menos fácil vai acontecendo e uma assim a palestra que nós tivemos ontem com o sonarista mas é por isso a gente não vai ser mas da citação da professora no CPC do ano a gente descobriu bastante particularmente da tradução que é do que vai ser acessado eu estou abandonando a tradução então houve um crescidio de forma exponenciada de forma exponenciada então a gente não pode merecer nós éramos citados em poucos artigos nós somos necessitados para já que vocês entrem os estímulos no prédio então e na curadora especificamente essa função privativa do desenvolvimento você pode nomear o gatinho para a professora de curador é uma própria colocação que eu falo sobre o que a gente está sendo nomeado muito provavelmente porque infelizmente a gente não está dando conta de cobrir a pedra das comarcas em oito anos nós estamos totalmente de 23 comarcas aqui na Bahia no universo isso na Bahia então é um pontinho mental 200 mas assim fato éramos aqui nós estávamos em 129 então crescemos mas não na provação do governo e isso esbarra em orçamento e se esbarra na negociação no público e certo você concorda que não vai crescer nos oito anos se é um ponte comercializado pelo horizonte desse jeito difícil se a gente pensar profissionalmente em números não é só em números a gente dificilmente consegue atingir 100% das comarcas daqui a mais só nos restos ou menos 4 comando estamos em 3 ou 4 comando é 4 comando enfim então eram essas questões achei interessante a questão da Liga do Lins eu não vi do Lins do Lins eu não tinha eu não vi da participação e acho que a gente tem que ser mais empaio eu acho que você faz uma coisa na educação em direitos na hora que você faz a educação em direitos na hora que você vai na comunidade na hora que você apreende o que é que aquela comunidade precisa e aí eu trouxe esse exemplo aqui na Bahia a gente tem exemplo das conferências com os alçamentos com as pessoas que vão saber participar e na hora que você vai para o município a gente estava abriendo e tivemos também aquele momento aqui em Santo Antônio de Jesus quando a gente vai escuta a população o que é que a população quer e a Bahia é pioneira isso tem três anos nesse projeto o que é que a população quer que seja aplicado o assento para a professoria já é mas é que a gente falar então programas que às vezes não chegavam para que ela esteja com a defesa em razões apareceram na audiência de conferência o que eu posso saber para discutir então isso já é feito a questão da doutora Gema tem que ser que é da defesoria antinéria nos bairros aqui na comunidade então acho que são exemplos que a gente pode aprofundar e perfeiçoar agora também que a pesquisa tem que ser feita achei interessantíssima a ideia da exerção da uma pergunta sobre acesso à justiça no censo eu acho que a gente podia ver um governo com essas do concreto de Jesus o governo federal enquanto essa pesquisa confeita nacionalmente novamente a gente conseguiu inserir a pergunta e nesse aspecto acho que o diagnóstico a gente compreu uma coisa uma pena o diagnóstico de verdade da justiça com o meio de Andrade a gente não seguiu para ter a aula entre o orçamento concurso público mais defensores com aqueles dados não foi um pedido por pedido a gente pedia do julgamento que é isso que a defesa tem que fazer é isso que os conselhos superiores tem que fazer na hora que vai decidir vai colocar a defesa aonde e aí a Maria também tem outro exemplo que foi o processo de expansão se pede onde é que não coloca onde é que está o déficit maior ou menor o déficit não tem que ter os problemas que precisam ser atendidos então quantos números de defesa qual é a população economicamente que vai potencialmente utilizar o seu renda defesa ou não quantos que ganham até de 0 a 3 salários mínimos qual é o percentual tantos por cento que não precisa de tantos defesos para atender a cada número a Maria fez um projeto desse que eu acho que isso tem que ser melhorado a defesa que expande agora a chefe deve ser o meu doentante tentar isso eu acho que não vai difícil uma pergunta no acesso à justiça quando você tem um problema jurídico você tem um advogado mais filmado você teria condições de continuar um advogado você já ouviu falar de pessoas em pública sabe que você vai votar mas aí pode ser até mais simples mas a ideia é algo bem mais concreto que isso ou seja o que eu eu não estou entendendo isso hoje é não identificar que tipo de problema a família com justiça e com problemas e que se você disser que você tem um problema com a justiça ele não vai saber por exemplo o que ela acha mas a gente não é preciso é uma função de chegada mas o que eu acredito você só se mente como assim não vai entender aquela referência que fizeram profundagem questionário grau de complexidade para identificar quais são as mitonrias para que você formule a política para que você para que você formule a política a própria professora de parceria marrompí porque é o que 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 é a gente faz pesquisa não docento é uma pesquisa o IBGR teria que expedir para isso um seminário que eu organizei lá na UF eu chamei o coordenador do binário de pesquisa que a gente falou da aposta de domiciliar que é importante e ele participou com a ideia de jogar para ele perceber isso de criar uma pesquisa nacional sobre esse tema e ele trouxe isso quer dizer na realidade nós já discutimos isso nossa lei é a lei de 2006 que nós já trabalhamos e nós já discutimos isso já atrás há um crédito quando veio modificando a OIT em 1994 a reforma de 2009 ela ela traz a legislação a OIT está sendo nacional gerais para a defensoria de saúde dos estados ela tem nomes assim a defensoria do limão mas essa economia legislativa ela tem que ser explorada e defendida porque quando os estados ousam alegrar tratar de uma forma diferenciada sobre a pessoa que quem sabe realmente é uma hora de propel o parlamento estadual como é que tem que funcionar normalmente isso é questionado pelos próprios colegas pelos próprios agressores naquele estado isso é questionado se é levado para a justiça se é especializado ou isso quer dizer era colocado no trato contra o cachê põe perda e não é a gente tem que entender aliás é muito claro que talvez uma coisa no movimento nacional pela ANADEP pela colégia empoderando os estados vai para os estados as defenções estaduais acham os seus defensores o seu nome estadual e tem uma legislação específica no lugar eu achei isso que eu disse para o caso que a gente fez na palestra a questão da universalização eu achei que ele também você colocou ali você deve ter o jeito tem que ser isso eu sei que a gente não pode estar sendo tratada total mas hoje com essa discussão custos sumerados a gente vai ter uma panela de tarde sobre isso eu acho que a gente tarde sobre esse sistema que nós temos aqui a uma passão que eu liga também para a escola que é Jesus e eu tenho que eu trabalho na curadoria então nossa também não é questão econômica é questão principalmente também do encabotar é assim hoje a gente pode ter uma dessa trabalha de gas mas não a gente está com a deficiência mas o encabotar não fez com o senhor de legal então você não pode ter uma atuação sem a sua questão de problema e entendo como eu falo e volto a dizer porque a gente sabe que a gente é impossível que a questão é salientária que às vezes nos impede que a gente não pode querer sem ter parte então gostaria realmente se fosse universalizado eu não tenho uma contenida muito aponta a credibilidade das músicas dos direitos eu acho perfeito já tinha mais uma pergunta e e vou melhor doutrina eu acho que o professor Lucas as vezes tem feito isso e da pesquisa também as pessoas que falam vocês estão mais contendo problematizar já chegando a mesa vai precisar inserir mas a gente vai dar as perguntas não chegam mas tem uma pergunta então a gente vai ser a pergunta também afinalizados eu vou primeiro a doutora Laura Fabio doutora se ocorre qualquer defesoria do Estado deixando ser essencial à justiça e entrecanto a Constituição Federal tanto o Ministério Público quanto a Defesoria Pública são instituições essenciais à função judicional do Estado e a advocacia é essencial à justiça como não existe palavras atual na Constituição Federal qual a função essencial à justiça e essencial à função judicional do Estado grata a palavra Fabio veja a segunda doutora Elisa já foi falada aqui das apodidades biologia inicialmente quero registrar sobre essas desceria exclusivamente nos põe uma opção de ver a questão sobre diversos aspectos ajuda a pensar a harmonia vamos a pergunta diante de sua experiência em pesquisa em diversos países inclusive no Japão quais seriam os nichos que poderiam apontar aqui no Brasil para comentar uma situação prótica e nessa ok eu mais uma vez agradeço a intenção interesse e a possibilidade de debater esses temas a pergunta da doutora Laura eu acho que houve uma certa falha de decisão de uniformização acho que no fundo se queria dizer que isso é essencial a justiça para o senso que abrange a função o acesso a função tradicional constitucional eu acho que a constituição quando fala a função sensacional de justiça não quer dizer o acesso a justiça nesse sentido que a gente apresentou aqui no sentido mais largo mas é muito importante dar uma possibilidade quando for as palavras a justiça tem palavras inúmeras isso pode ser enfatizado hoje que o ministério e a defensora pública onde há um judiciário ele tem que estar também então nesse sentido de que é impossível haver a atuação da função constitucional que é bem óbvio para enfatizar essa dimensão não só o acesso a justiça a licença a licença como advogado o estado do jornal mas é o dado senso o que pode acontecer que para o acesso a atenção constitucional não tenha advogado porque se tiver deficiência a licença é advogado agora onde tiver um judiciário em cada processo para os tribos judiciais tem que haver a deficiência de advogada eu não sei que eu tiraria essa essa possibilidade de explorar o termo do texto legal nessa dimensão mas não sendo o ponto de opinião é de que a ideia não houve precisão na harmonia entre as situações e que se utilizar a função a justiça de sempre para não peça de um Deus se você tem essa coisa e uma linha não se utilizar para saber o funcionamento do anticombo mas não é isso que tem que parecer e a doutora Elisa não pede desculpa eu já vim focando nesse aqui ela agradeceu mas passou por uma questão das pesquisas comparativas nisso no Japão quais seriam os riscos que poderiam se avaltar aqui no Brasil para complementar nossa pesquisa para a gente porque você já pensa que você já viu eu acho que o interesse fundamental é o defensor o diferencial quem é o defensor quem será o defensor felizmente nos momentos de dificuldade que a gente viveu isso no Rio de Janeiro as dificuldades naturalmente se mudaram e levaram para a defensoria ou mantiveram a defensoria os idealistas o grande problema é a gente que no momento de vacas gordas nesse momento de volança e de condições boas de trabalho infraestrutura gordomias etc etc continuar cativando a praíma os idealistas e para você mas nos livrando daqueles que não tem um perfil que estão atrás apenas do conforto do poder da gordomia então esse é o grande mistério então às vezes nesse aspecto as escassezes as limitações as dificuldades favorecem essa favorecer a formação desse grupo de defensoras e nós temos o autor grupo que são como o cara o colega Forte que é servicial que também na página lá do Rio de Janeiro dizia que a defensoria era como a Holanda ou seja eles têm que conquistar permanente o território deles ao mar a resistência dos alunos então como fazer para fortalecer isso então o processo de seleção tem que ser muito literoso bem focado bem direcionado e há que haver essa descritação esse controle para que as pessoas que não se sentem realizadas confortáveis escurem fora porque não tem outro meio porque depende muito da índole da personalidade do comprometimento da ética de cada um qualquer profissão sempre depende disso mas a nossa em particular esse perfil próprio da nossa profissão e aí o trabalho por exemplo nas matuldades a gente falava no programa essa presença dos defensores no meio acadêmico nas universidades isso é importante e eu diria isso como vivência de causa é preciso também que as administrações criem mecanismos para não desestipular os defensores eu sei que o nosso ritmo de trabalho torna difícil mas aqueles que se sentem emocionados é da conta com a equipe essa pretende precisa ser estimulado pelas escolas com licenças de fechão de grupo com congressos ou seja exatamente ir às universidades discutir porque isso é o futuro da nossa instituição eu acho que essa é a nossa pergunta fazer uma divulgação tem uns projetinhos que eu deixei lá fora no ano que vem eu fui organizado com os colegas do Rio uma peregrinação uma viagem que tem um caráter religioso mas isso também do índio do Portugal a Israel e a França para participar das festas de Santo Domingo que é o nosso patrão o nosso dia 19 de maio agora é o dia de Santo Domingo e o dia 19 de maio do ano que vem vai ser muito lindo e eu já fiz quando eu estava com a presença que eu trabalhava na França eu participei da festa de Santo Domingo na exposição naiva é uma festa muito interessante a festa da população é nesse culturalmente muito rico então nós vamos formar o primeiro grupo de juristas e defensores quem não participar lá fora tem o churitinho de servidores da igreja o diálogo Marcelo Leão que é colega defensor do Rio ele vai também e tem os sacerdotes que vai estar acompanhando e na missa por exemplo no dia de Santo Domingo os advogados da França com as suas pernas feministas da corte e nós que fomos o que quiser nós vamos também poder participar da celebração toda com as nossas escolas e que a gente tem uma educação para quem estiver feliz passar de onde e mais uma vez um livro que eu só consegui trazer cinco que eu trouxe na minha mão de programar essa livrera aqui mas está disponível no site do Rio de Janeiro e esse é o último livro que eu lancei que é o trabalho do meu pós-doutorado o meu professor do pós-doutorado e o trabalho do Pedro que foi o meu da área defensora do Rio e do Rio de Janeiro de mestrado sobre essa temática da defensoria como instrumento do regime democrático que foi o tema do Paranel de Mestre antes infelizmente eu não vim assistir mas é um tema da hora também obrigado obrigado de Mestre de Mestre obrigado obrigado